Olá, lindezas! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Adrelly Nickhorne, a sua consultora de imagem e estilo. Aqui nesse canal você encontra muito conteúdo de moda, provadores fashion, e vocês estavam esperando, ansiosas, pelo provador da Renner. Então, eu vim aqui conferir as novidades que chegaram essa semana. E eu quero muito que você fique comigo até o final para conferir tudo. Vem! E como de costume, vamos começar o vídeo mostrando o meu look do dia que eu vim para o shopping gravar. Esse look aqui é novidade, vocês não viram, ainda ele chegou lá em casa ontem e eu já coloquei ele para jogo hoje, porque eu amei! Ele é um conjunto, as peças são vendidas separadamente, mas é um conjunto em linha. Olhem que lindas essas peças. Claro que a calça já está um pouco amassada, lembrando que eu pego estrada, né? 180 quilômetros, então não tem jeito, mas é um amassado do linha, a gente consegue ver que a peça foi passada e esse amassado é mesmo do uso da peça. A calça, no site, ela fala que tem uma modelagem balu, mas na minha opinião ela tem uma perna reta, ela não é muito abaulada aqui na lateral, o que eu gostei. Tem esse tom de rosa blush bem clarinho, tem uma leve transparência a calça, que eu sei que vocês vão me pedir, mas eu estou aqui por baixo com aquela minha legging da Lisa, então não tem problema, problema, fica marcando um pouquinho o bolso, mas a lingerie, nada atrás, ela não tem bolso. E este colete com amarrações de laços, deixa eu até arrumar aqui, porque eu já estou toda desconjuntada. A gente vai fazendo a seleção das peças e vai colocando no braço, vai colocando. A gente chega aqui no provador toda desmontada. Então tem esse detalhe das amarrações aqui, é um colete, né? Com as amarrações aqui de laço, e tem a ponteira aqui na mesma cor da peça. Olha que coisa mais linda, gente, que delicado. O colete ele é forrado, tem as costuras todas embutidas, como vocês podem ver. Tem uma qualidade essas peças, meninas. Mas eu queria um conjunto desse, de cada cor, porque eu amei esse tom de rosê bem clarinho, também está maravilhoso. Combinei aqui com o meu brinco de pérola da Renner, que eu amo. E eu acho que ainda tem disponível no site esse conjunto, eu vou deixar ali nos links para vocês. Eu dei a dica dele assim que entrou no site, para as meninas lá do grupo do WhatsApp. Então se você ainda não está em um dos nossos grupos, o link está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, junto com todas as peças que eu vou mostrar aqui para vocês. É só você clicar no link e você já será direcionada a um dos grupos. Por lá eu sempre faço a minha curadoria em primeira mão, assim que as peças entram no site. E a dica desse conjunto foi dada em primeira mão por lá, e várias de vocês já aproveitaram. Eu quero dar mais uma dica com relação ao tamanho. O colete eu sou com tamanho M, e a calça eu peguei no tamanho 40. E não ajustei na cintura, tá? Porque eu vi que a Rafa postou ele no provador, e ela falou que a modelagem estava pequena. Até o colete dela, ela não conseguiu fechar bem certinho aqui em cima. Então eu peguei o tamanho M do colete, 40 da calça, e deu certinho para mim. Fiz uma combinação nos pés com mule de palha de salto alto. Essa aqui, minha antiga da Ariza, eu acho que não tem mais. Eu comprei lá no site do Zezemol, que a gente tem um bom de desconto. E coloquei a minha bolsa de palha grande da Celine, que cabe a vida ali dentro. E deixou o look mais fresh, mais a cara do verão ainda. Desse look aqui, é a cara do verão. Amei. E vocês gostaram do meu look? Deixa para mim aqui nos comentários. Desculpe a delonga aqui para mostrar esse look, mas ele merecia. E como vocês ainda não tinham visto, acho que vale pena mostrar bem em todos os detalhes. Porque essas peças estão maravilhosas. Mega aprovadas por mim. Continuando na sessão recados, bem rapidinho aqui a questão do nosso cupom. O nosso cupom nominal, no momento que eu estou gravando, ele está ativo, com 20% off em compras acima de 399, feitas no site, através dos meus links. Sempre, meninas, que vocês forem finalizar a sua compra, é importante que vocês entrem no site, através de algum link meu, para o cupom funcionar. A informação que a gente tem agora, que vai ficar ativa até dia 26 do 9. Mas, se quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, o nosso cupom nominal não estiver ativo, eu deixo sempre as informações da Dinâmica atual aqui no box de descrição também, bem certinho, explicado para vocês, com um banner aqui na lateral também. Mas, se já tiver passado esse dia, você pode tentar os cupons PRESENTE RENNER 2024, primeira 10 e cheguei. Esses cupons dão 10% off uma vez por CPF. Então, vocês podem tentar, mas eles também só funcionam entrando através dos meus links. Agora sim, vamos para o nosso provador de fato. Escolhi, para começar o provador de hoje, esse conjunto maravilhoso, todo marrom. Olhem que conjunto mais chique. Ele tem um tecido que se chama Airflow, que é um tecido que ele tem uma textura, mas esse daqui está com uma textura bem suave, quase que imperceptível. Então, eu gostei. Eu não gosto desse tecido quando ele tem a textura muito, muito aparente e tem diferença, né, de tecido para tecido. Tem tecido que tem mais qualidade, tem tecido que tem menos qualidade. Algumas pessoas chamam de crepe duna também, mas a RENNER chama ele de Airflow, que tem essa leve textura. Esse daqui está com bem pouca textura e as peças estão bonitas, sabe? A modelagem está bonita, o caimento. Então, a gente tem que olhar o conjunto da obra, nunca uma coisa específica. Ah, é 100% poliéster, não é bom. Tudo depende do acabamento, do caimento, da cor, da modelagem, que vai fazer a diferença no look. E, claro, também a composição. Eu até queria um conjunto desse aqui para mim. Hoje, eu vou retirar algumas peças aqui na RENNER, só que não tem o meu tamanho. A calça, eu estou aqui com a G e a blusa com a GG. Então, está um pouquinho grande. Se tivesse pelo menos o M, eu acho que daria certo. Vou até ver se não tem a blusa, pelo menos o menor. E a calça, eu levo e faço um ajuste na cintura. Eu até peguei a G mesmo, para mostrar para vocês. Como ela tinha essa amarração aqui na cintura, eu achei que ajustava. Mas, não, é só um enfeite. Ela é costurada aqui, então, ela não ajusta. Ela tem elástico aqui na cintura. E ela ficou grande. E eu coloquei esse meu pregador aqui, para conseguir mostrar para vocês. Só que eu acabei ganhando uns 2, 3 centímetros a mais de barra. O que eu gostei, porque eu gosto de usar esse tipo de roupa mais solta, mais fluida, com salto. Eu estou aqui com o salto que eu vim gravar hoje e estaria perfeitamente bem. Ela ficaria bem longa, porque eu gosto de pantalona longa. Se eu pegar a M, ela vai ficar um pouquinho mais curta. Aí, ficaria bacana para usar com rasteira. Então, fica esse dilema. Vou pedir para as meninas verem se tem a blusa um pouquinho menor no estoque. O tamanho M já daria certo. E vou levar a calça no G mesmo e fazer esse ajuste na cintura, que eu acho que vale super a pena. A blusa tem esse detalhe router, que fica muito feminino, sofisticado. Tem essa gola aqui. E atrás do fechamento, é com um laço. Olha que linda. É uma blusa que fica bem bonita também para você usar com o cabelo preso. Como tem esse detalhe e tem esse decote aqui nos ombros, valoriza. Fica bem feminino. Ela está custando R$99. Como eu mencionei, eu estou aqui com o tamanho G, mas teria que ser o tamanho M, pelo menos, para mim, que ficaria bem melhor. A calça não tem bolso, nem na frente, nem aqui atrás. Ela é apenas ampla com esse detalhe da amarração aqui na cintura. Claro que você poderia colocar essa blusa para dentro, que também ficaria lindíssima. Eu vou até fazer uma foto, vou colocar aqui na lateral para vocês verem. Mas eu optei em deixá-la por fora, porque o acabamento dela está muito bonito. Na barra, uma barra lenço, assim como a barra da calça. Está lindíssimo esse conjunto. A calça está custando R$159. Eu estou aqui com o tamanho G, mas teria que fazer o ajuste na cintura. Gostaram desse look? Eu mega aprovei. Fica aqui a minha indicação para vocês. Meninas, que look lindo. Olha isso aqui. Que perfeição. Uma bermuda com um bode assimétrico. Esse bode aqui, eu acho que eu até já mostrei para vocês em algum outro vídeo. Só que eu coloquei o tamanho P e ele ficou solto para mim. Hoje, aqui nessa loja, eu tinha o tamanho P. Peguei o P e ficou perfeito. Ele tem esse detalhe da pala aqui. Toda drapeada no decote assimétrico. Ele tem também um drapeado todo aqui na cintura. Mas como a cintura dessa bermuda é bem cintura alta, acaba escondendo um pouquinho. E é um bode mega confortável. Vocês sabem que eu tenho muita dificuldade com bode. Porque eu tenho tronco longo. Então, fica pegando aqui na cava. E esse daqui é um conforto. Ele é todo em poliamida. E ele veste super bem no bumbum. Ele tem um desenho todo anatômico. Não é aquele bode que fica bem no meio do bumbum marcando, sabe? Ele veste muito, muito bem. Eu até esqueci de olhar o preço dele aqui. Mas eu vou deixar certinho pra vocês aqui na tela. E também ali nos links. Agora, esta bermuda aqui é a perfeição, meninas. Tem o blazer que faz o conjunto com ela também. Mas aqui na loja que eu estou hoje não tinha. Mas eu vou deixar a fotinho do blazer aqui pra vocês. E vou deixar ali nos links também. Porque o conjunto é maravilhoso. A modelo no site, eu acho que está até com esse bode e o blazer por cima. Então, vocês já conseguem imaginar a perfeição que ficaria com o blazer também. Já quero essa bermuda. Meu Deus, ela está muito perfeita. Já acompanha esse cinto com essa fivela diferenciada. Ele é um cinto em poliuretano, com certeza. E o cosco-chá. Cintura bem alta. Que é a mesma prega que vem aqui e faz o clochá da cintura. Tem bolso embutido aqui na lateral. Tem bolso exilindio de alfaiataria aqui atrás. A minha está grande, porque não tinha 40 aqui na loja. Só tinha 36 e a 42. Então, eu peguei a 42 pra mostrar aqui pra vocês. Mas ela ficou grande aqui atrás. Então, eu teria que fazer um ajuste. Mas eu acredito que a 40 ficaria perfeita. Tem um comprimento ótimo. Ela é soltinha na perna, o que eu gosto muito. A qualidade das costuras, da modelagem está impecável. Assim como o tecido, que é maravilhoso. É um tecido bem lisinho, como se fosse uma popelina. Mas tem várias fibras na composição. Tem até lã na composição, vocês acreditam? Mas não é quente. É bem geladinho no corpo. Uma delícia pra usar agora no verão. Fica aqui a minha indicação pra vocês. Socorro, eu já quero esse look todinho pra mim. E vocês gostaram? Eu amei. Meninas, e mais uma opção de conjunto. Esse daqui é em alfaiataria. Mas é uma alfaiataria mais despojada, tá? Porque o tecido é uma viscose. Então, ele é fresco pra você usar agora no verão. É aquela alfaiataria que fica legal pra quem gosta de usar com tênis. E tem esse detalhe da simetria aqui no colete, que eu achei bem interessante. As duas peças são da Blue Steel. O colete é forrado. A calça não é. Como vocês podem ver aqui, é forrado. Só que tem uma qualidade um pouco inferior à alfaiataria da Cortelli, que eu sempre mostro aqui pra vocês. É um conjunto bonito e eu vou indicar aqui se você procurar algo mais simples pra usar no dia a dia. Às vezes a gente tem dó, né, de usar aquela alfaiataria impecável com tênis pros costos do dia a dia. Uma alfaiataria que fica legal também com papete pra quem gosta. Colocar aqui uma papete de couro, uma papete com uma informação legal ficaria bem bacana aqui. Ou até mesmo uma rasteira. Os botões aqui são no mesmo tom da peça. Tem um botão que faz o fechamento aqui dentro pra ficar o transpasse bem certinho no lugar. Eu estou com o colete no tamanho P. Ele está custando 139. Eu achei que ele ficou um pouco apertado pra mim aqui no busto. Mas não sei se o M não iria ficar muito grande. Teria que experimentar. Mas eu achei a modelagem dele grande no cabide da calça. Acabei pegando tudo no P. A calça também é P. Ficou bem boa aqui pra mim no quadril. Só que aqui na cintura ela ficou sobrando um pouco, como vocês podem ver. Ela da Blue Steel está com a modelagem bem grande. Gostei que o cos dela é limpo, tanto na frente como atrás. No caso é um cos mais fino, tá? A cintura é intermediária. Ficou um pouquinho, um pouquinho abaixo do meu ombigo. O mesmo botão do colete aqui, só que num tamanho maior. Fechamento em zíper. Não tem bolsa aqui nem atrás. Só tem essa pence pra ela ficar mais ajustadinha aqui na cintura. Bolsos cargos aqui na lateral. Olha que bonito. E um tom de verde olívo. Bem bonito. Ela fica entre uma wide e uma reta. Ela não tem muita amplitude aqui embaixo. Coloquei com o meu sapato mesmo que eu vim gravar. E eu gostei também, porque eu gosto dessa junção do verde oliva com palha. Acho que fica bem interessante. Como eu mencionei antes, a calça estou com o tamanho P. Ela está custando R$ 179. Lembrando que esse preço que eu falo aqui pra vocês no vídeo é o preço cheio. Coloquem o nosso cupom de desconto. Que no momento, na dinâmica atual, até dia 26 de setembro, está dando 20% off em compras acima de R$ 3,49. Que o preço fica ainda melhor. Gostaram desse look? Aprovado. Meninas, e antes de mostrar pra vocês a calça jeans perfeita que eu encontrei aqui na Reina, a mais linda de todas. Já quero saber se você é inscrito aqui no canal. Se você ainda não é, clica aqui do lado, se inscreve. É rápido, fácil, me dá uma força enorme. Ainda mais agora que estamos rumo aos 20 mil inscritos. Eu conto muito com o apoio e com a ajuda de vocês. Indica nosso canal pra uma amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Para a nossa comunidade de mulheres femininas e elegantes crescer cada vez mais. Não esqueça também de curtir esse vídeo. Que é dessa forma que a plataforma entende que é um conteúdo legal. Entrega pra mais pessoas. Fortalecendo muito o meu trabalho por aqui. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo que sai aqui no canal. Sempre temos três vídeos por semana. É muito conteúdo legal, bacana pra vocês acompanharem. Ativa o sininho pra você não perder. E me acompanhe também lá pelo Instagram. Que por lá eu posto outro tipo de conteúdo. E a gente consegue conversar mais de pertinho através do direct. E agora vamos para essa calça maravilhosa. Uma calça reta. De 100% algodão. Nesse tom de azul médio. Eu amei. Ela não tem lavagem. Tá bem discreta. Só tem um cuido leve, gente. Aqui no bolso. Mas não é nada que interfira. O botão tá bonito. Bolso grande. Atrás. Vestiu perfeitamente bem. Eu peguei a calça do tamanho 40. E deu certinho pra mim. Ela está custando 179. O comprimento dela também tá bem bacana. Eu estou aqui até com um saltinho. Não precisaria fazer a barra. Então eu consigo usar ela até com um salto mais alto. E se você for mais baixo. Você consegue fazer a barra da peça. Se ajustando aí na altura que você desejar. Amei. Perfeita. Maravilhosa. Ela é da Marfino. Fica aqui minha super indicação pra vocês. Essa daqui com certeza vai comigo pra casa. Hoje. Perfeitamente. Vai ser a calça jeans mais perfeita do meu armário. Com certeza. Combinei com essa camisa em chifon. Ela está um pouquinho pequena aqui pra mim. Como vocês podem ver. Eu peguei ela no tamanho P. Então teria que ser do tamanho M. Ela está custando 139. Essa daqui é da A Collection. E é uma camisa muito delicada, meninas. Muito sofisticada. Toda em chifon. Aqui na parte da frente ela é dupla. O tecido. Então ela é forrada. Na parte de trás não. Então ela tem essa leve transparência. E esses babados pliçados. Olhem que coisa mais rica. A barra está impecável. Uma barra lenço. Aqui na ponta do babado. Tem esses detalhes também drapeados. Aqui na parte da frente. E está impecável. Peguem nos detalhes desse drapeado. Que perfeito, meninas. Gola padre com babadinho. Super delicada e romântica. Eu amei essa peça. É uma pena que não tenha a Amy aqui na loja. Senão eu ia levar uma pra mim. Mas até ficou muito aberta aqui. Não vai dar certo. Infelizmente. Até com o brinco de pérolas. Olha que lindo que ficou. E nos pés nesse look eu coloquei o mule vermelho. Que eu até mostrei pra vocês em um tour. Hoje eu encontrei ele aqui na loja pra provar. Deixa eu até levantar minha calça pra vocês verem o salto. É um salto médio. Bem confortável. Eu tenho bico folha. E ele é um meio laço. Olha que moderno. Eu amei. Pra quem sempre pede do meu. O meu é de camorça. Ele é antigo. Não tem mais. Esse daqui é mais bonito que o meu. Com certeza. Porque ele é em couro. Então ele é mais durável. E esse laço tá mais dramático. Mais moderno. Eu gostei mais desse. Do que do meu. Confesso. Queria levar ele. Mas eu acho que vai ser meio demais. Tem no armário, né? Dois tamancos de laço vermelho. Se fosse outra cor. No site, se eu não me engano. Tem o preto também. Eu vou deixar ali nos links junto pra vocês. Só que aqui na loja hoje só tinha o vermelho. Se tivesse o preto, eu ia levar o preto pra mim. Mas eu amo. O meu vermelho eu uso demais. Porque ele vai com tudo. Com jeans, branco, azul marinho, com marrom. Fica muito bonito. Com bege. Ele traz aquele ponto de cor com muita informação de moda. Eu gosto bastante. A gente vai continuar vendo muito no verão e no próximo inverno. Pontos de cor vermelho nas produções. Fica aqui essas dicas pra vocês. Ah, o Mully está custando R$159 o preço cheio. Gostaram dessa produção? Eu amei. E levaria tudinho pra casa. Meninas, mantive a mesma calça aqui pra mostrar pra vocês essa blusa maravilhosa. Olha que perfeição. Ela é uma blusa que tem várias informações de moda. Muito arrojada e moderna. Tem drapeado aqui no ombro. Olha que bonita. Tem esse detalhe da simetria que eu amo. E esse detalhe do metal aqui em um formato orgânico. Que super conversa aqui com a peça. E é um metal de extrema qualidade. Coisa boa. Sabe? Eu estou aqui com o tamanho P. Eu acho que até PP daria. Ficaria mais justinha no corpo. Mas aqui na loja não tinha. Ela é um tricô de viscose e poliamida. Então é uma delícia no corpo. É aquele tipo de blusa pra você usar também com peças mais amplas na parte de baixo. Uma calça, pantalona preta, nude, caramelo. Ou até mesmo uma cor mais vibrante se você gostar. Vai deixar a produção lindíssima com esta blusa. Olhem que perfeita. Eu só não coloquei ela com sutiã porque o sutiã que eu estou hoje é de alça. Então fica parecendo aqui no vazado. Não fica legal. O ideal, se você não consegue usar sem sutiã, é usar um sutiã. Tomara que caia com essa peça. Ela é da Cortella e sou com tamanho P. E está custando R$ 1,39 essa peça. Maravilhosa. Mega aprovada. Fica aqui a sugestão pra vocês. Meninas, mais uma blusa belíssima aqui pra vocês. Essa blusa tem a modelagem peplum que tem esse babado aqui embaixo do busto. Ela é toda em tricô. Um tricô de ótima qualidade. Aquele tricô modal que eu sempre indico aqui pra vocês. Decote quadrado. Então dá pra usar com sutiã. Eu estou aqui com sutiã pra vocês verem como não aparece nada. A alça é mais larga. Olha atrás que linda que ela é. Eu estou aqui com tamanho P. Ela está custando R$ 1,39 e ela é da A Collection. A cor dela é um tom de azul mais frio. Não sei se aí na imagem está parecendo lilás. Mas é um azul frio mais acinzentado. Ótimo para as cartelas de verão suave. E os outros verões também se beneficiam. Mas é bem um azul na cartela de verão suave. Se você tem essa cartela, pode se jogar nessa blusa que ela está lindíssima. Eu dei a dica dela o dia que ela entrou no site lá no nosso grupo do WhatsApp. Com um short que é da mesma cor dela em alfaiataria. E esse mix de texturas no look monocromático fica muito interessante. Aqui na loja hoje não tinha o short, a bermuda. Por isso que eu não peguei para mostrar para vocês. Mas eu queria deixar a indicação para vocês aqui do YouTube. Porque eu sei que não é todo mundo que está lá no grupo. Mas vem fazer parte do nosso grupo. Porque sempre tem muita informação bacana rolando por lá todos os dias. Fiz uma combinação aqui com bege. Que eu gosto muito dessa combinação de azul com bege. É uma combinação bem sofisticada. Só que essa calça aqui não deu certo com essa blusa. Eu resolvi mostrar mesmo assim para vocês. Para vocês verem como os detalhes fazem a diferença. Uma calça de alfaiataria bege aqui com essa blusa ficaria perfeita. Só que teria que ser uma calça mais slim. Sabe aquele modelo que todas as fast fashion tem? Aqui na Renner tem, na C&A, na Zara. Tem que é uma calça que ela é bem slim em alfaiataria. Ela não tem prega aqui em cima. Acho que ela não tem nem bolso. Bom, ela tem um bolso... Ela tem um bolso slim assim bem discreto. Então é uma calça que não tem volume nessa região. Com essa blusa ficaria melhor. Eu nem me atentei a esse detalhe. Era o que eu estava pegando as peças. Mas quando eu coloquei no corpo, esse volume da prega e esse volume da blusa não rolou. Mas a calça está maravilhosa. Ela só não é para essa blusa. Uma camisa branca aqui ficaria lindíssima com essa calça. Essa calça é a mesma modelagem daquela branca. Que eu mostrei para vocês na live de lançamento da Renner. Usei para ir para São Paulo. Que vocês amaram. Que ela tem essa barra italiana. É uma calça muito chique. Bem na pegada das calças do desfile da Ralph Lauren. Que inclusive eu fiz um conteúdo bem legal para vocês. Inspirador lá no Instagram. Vários de vocês amaram o desfile. E tinha calças de alfaiataria com essa modelagem da barra italiana. E essa daqui está bem nessa pegada. Coz limpo na frente como atrás. Bolso faca. Prega aqui na frente. Lindíssima. Eu estou com o tamanho 40. Então está grande aqui na cintura. Tinha que ser a 38. Mas na verdade a minha branca eu peguei 40. Ajustei na cintura e fiz a barra. Porque ela também está com a barra grande para mim. O lugar ideal da barra aqui no tornozelo. A minha branca eu fiz isso. Porque eu cheguei a provar a branca no 38. E a prega ficou abrindo. Então não ficaria legal. Eu preferi pegar um tamanho maior. E ajustar na cintura. Mas fica aqui para vocês a indicação das duas peças para vocês. Usadas separadamente. Estou saindo aqui da loja e me deparei com essas peças no infantil. Cadê as mamães e meninas para pirarem junto comigo? Olhem essa calça cargo. Wide leg. Toda na lese, gente. Toda na lese bordada. Olha que coisa mais linda. Tem forro aqui nessa parte de cima. Olhem o detalhe do botão. Que graça. 100% algodão. O valor da calça está R$ 139. E tem a blusa cropped. Olha que linda, gente. Aqui na frente ela é forrada também. Nesse tom de rosa chiclete. A blusa está R$ 99. E atrás ela tem o fechamento com o mesmo botão de florzinha. Não é demais, gente? Eu pirei neste conjunto. Não resisti compartilhar aqui com vocês. E esse foi o nosso vídeo de hoje, meninas. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu feedback aqui para mim. Se você chegou até o final. Me dizendo qual foi sua peça favorita. Look favorito. Ou pelo menos um coraçãozinho. Que eu vou amar interagir com vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí